27 de janeiro de 2013, uma data que ficou marcada na história de Santa Maria e das famílias de 242 jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss. Muitos deles comemoravam aniversários, formaturas e a chegada das férias de verão. Hoje, passados seis anos, a Associação de Familiares e a comunidade procuram manter viva a memória das vítimas. A UFSM e a UFPEL se juntam nesta luta através de uma iniciativa apresentada em seminário no dia 20 de maio na UFSM. Então, nós três estamos trabalhando juntos, essas três atoras, duas universidades e Associação de Familiares, no desenho desse futuro memorial. Não a parte arquitetônica, que ela já foi feita através de um concurso público, mas o que tem a ver com o desenho da narrativa das exposições, através das quais a trachete vai ser comunicada para o público visitante. Nos inserimos nesse projeto, como parceiros, então, daqui da Virgínia e das Ciências Sociais, para trabalhar com essas questões que estão vinculadas diretamente com a memória social, enfim, com esses processos de patrimonialização dessa tragédia que a gente encontra aqui em Santa Maria. O projeto tem três eixos. A construção de um memorial físico no local onde funcionava a boate. O projeto foi escolhido por concurso público em 2017. Um memorial virtual e o levantamento de dados para formar um acervo documental sobre a história das pessoas atingidas na tragédia. A gente fez oficinas com os familiares também para conhecer como são as expectativas deles, o que eles esperam do memorial. Mas, por um outro lado, como todos os convidados salientaram, o memorial vai ter sucesso se ele abrange não apenas as famílias, claramente estão envolvidas na tragédia, mas em uma comunidade bem maior, bem mais ampla. A outra iniciativa que a gente está desenvolvendo é o memorial virtual, através do qual as pessoas de qualquer lugar, não precisam ser de Santa Maria, vão ter acesso a um conhecimento da tragédia e, sobretudo, da vida dessas vítimas, desses jovens, porque ele vai conter lembranças, fotografias, vídeos, música, todos aqueles elementos que remetem às vítimas e que os familiares querem compartilhar. Outra iniciativa tem a ver com criar um centro de documentação e pesquisa no próprio memorial. Ter um lugar que vai acolher arquivos, documentos, documentos materiais, documentos audiovisuais, objetos das vítimas e tudo aquilo que pode contribuir é para futuras pesquisas. Isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo até tudo isso como preparação, até o momento que o memorial físico esteja construído. O evento contou também com palestras dos professores Luiz Carlos Toro Tamaio, da Universidade de Antioquia, na Colômbia, Márcio Seligman, da Unicamp e Rubem Chababo, da Universidade de Rosário, na Argentina. Os pesquisadores relataram suas experiências com a construção de memoriais, além de conhecer o contexto santamariense. Eles três fazem parte de uma tentativa, de um esforço mais amplo, que é fornecer de expertos, de técnicos, a associação para que ela consiga desenvolver esses projetos, esses anseios e o memorial e essas expectativas de justiça e de memória. Ainda no encontro, o vice-reitor da Universidade, Luciano Schuck, e o presidente da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, assinaram um acordo de cooperação entre a UFSM e a associação. E o memorial, ele vai contar a história do que aconteceu com a tragédia da Boate Kiss. Então a gente tem comentado muito sobre isso aí, que é muito bonito aquela parte que a gente vai levar para lá, que é a história linda de vida dos nossos filhos antes da tragédia. E também tem uma parte que é muito importante, mas às vezes tem coisas que as pessoas não querem lembrar, não querem ver e ouvir, que é a verdadeira história dos bastidores da tragédia da Boate Kiss. Porque essa história é feia, mas ela também faz parte da história e deve ser contada. Porque a grande maioria dos jovens eram alunos da Universidade Federal de Santa Maria. Então o ingresso da Universidade Federal de Santa Maria como parceira nesse projeto memorial, para nós não poderia ter acontecido de forma melhor.